Lu, oh, oh, oh... Lu, oh, oh... Um passo de cada vez Sem pressa de ser feliz Abre mão do meu controle Desse controle eu nem sei mais Faz tempo que não vejo Entreguei para alguém E esse alguém conhece o caminho E eu confio nele que só E então, por enquanto eu vou Seguindo em fé Mesmo sem entender E então, por enquanto eu sigo Caminhando o caminho Olhando pra frente Uh... 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 Um passo de cada vez Um pouco de paciência Divagar se vai longe Se tiver mais frequência Marinheiro de mar calmo Não tem tanta experiência Se você tem falado Deus tem te ouvido É preciso ter fé Pra fazer sentido A oração tem poder E Deus pode fazer o que você tem pedido Mas antes de tudo Sossega esse coração Que as lapadas da vida Sempre tem uma razão Amanhã é outro dia E toda a vitania Termina com verão O que você tem que fazer o que você tem com a